Estamos todos aqui inadequados, como vocês podem observar. Eu acho que daqui a alguns vídeos a gente vai melhorar. Mas a gente vai falar hoje da porcaria dos vídeos da DC, porque eu gosto bastante dos quadrinhos, muito mais que da Marvel. E eu me sinto incomodado com os filmes que estão saindo no cinema. E a gente vai tentar falar um pouco sobre isso hoje. E aí, muito me intriga um DC boy incomodado com os filmes. Eu me sinto bem. É porque eu tenho bom senso, cara. Eu não posso falar que um negócio desse foi bom. Então, é justamente. Admiro e admiro o seu bom senso. Eu sou, eu tenho bom senso. Mas vamos lá, homem de aço, vamos falar de homem de aço. O mundo não estava pronto. O que você acha? O Russell Crowe. É, exatamente. Então, achei que foi bacana lá. A gente não tinha visto nos outros filmes Super-Homem. A gente não tinha visto nada de cripto ainda. Foi legal, um pequeno bislumbre. Mas eu queria perguntar aqui para o nosso amigo Simio. Que sou eu. O que ele achou do Henry Cavill, do papel do Super-Homem? Não gostei. Não? Não. Qual que é a diferença? Tipo assim, o que ele adicionou? É um cara, para mim, não é um cara ok. Não é ruim. Mas sabe o que eu acho que foi bom? Não é assim, não é que não é um sucesso. O Superman é um cara sem graça em si. Ele. Eu acho que ele tem que ser sem graça. O Superman em si, ele é sem graça. Nunca teve um Superman com personalidade. É verdade. Então, o Superman é meio assim, ah, eu sou bom. Ele é meio escoteiro. Ele é meio escoteiro. Ele é meio escoteiro. Não, como assim, velho? O Superman, claro que tem personalidade. Me diz um, então. Superman com personalidade. Todos, cara. Principalmente o... Christopher Reeve. Christopher Reeve, velho. É, não. O Christopher Reeve realmente é tipo... Ah, mas sim, cara. Ele era meio... Meio... Cara, o Clark dele era comédia, bicho. Ele mudava do Clark para o Super-Homem. O cara, ele entregava. Tá, mas você tem que lembrar que é o seguinte. Esse negócio de mudar do Clark para o Super-Homem, ele não tem sentido. O Clark fazia fingir... Tipo, fingia... Eu acreditaria que ele era o Super-Homem. Ele era tipo a gente. Só que ele fingia que ele era inadequado. Mas ninguém percebia que ele era o Super-Man, que era o foda. Ele fez bem. Mas deixa eu te falar. Você confia num cara para salvar o mundo que não consegue nem depilar o peito, cara? Hã? Aqui, ó. Ficou os cabelinhos saindo aqui, velho. Cara, não prestei atenção nisso não, cara. Não incomodou pra caralho, hein, cara? Não prestei atenção nisso também. Mas por que o cara precisa depilar o peito para salvar o mundo? Não, cara. Na verdade, o barbeador vai estragar, né? Ficou estranho, cara. É, tem isso. Como é que vai barbear? É verdade. Só que ele faz a barba. Só que ele faz a barba e corta o cabelo. Pois é. E aí? Como que ele corta o cabelo? Eu lembro que no filme... Vou deixar isso pro roteirinho. Mas você lembra que no... Não, mas no livro de... Requeima com... Não, mas você lembra nos primeiros filmes? Cara, ele empila a vez. Tinha o fio de cabelo dele segurando um peso de várias aneladas lá no... Ah, eu lembro, eu lembro. Então se é ford, com que ele corta aquilo? Realmente, tem uma cena dessas. Filmes antigos, né? É, no... Fio de cabelo. Fio de cabelo. Eu acho que inclusive foi esse fio de cabelo que o Lexus usou pra fazer aquele... Ah, no loirinho lá. Você assistiu esses dias esse filme? Você tá lembrando mesmo de cabeça? Eu não lembro, eu não lembro. Que isso? Quantas vezes você assistiu esse filme? Tinha o Superman, tinha... O filme passava... O filme passava tudo sempre de mim, mano. Tinha o Zé Cristal e é isso que eu lembro. Não, o filme passava... Três vezes por semana. Deixa eu te falar. E colocar o Zod, que é o maior vilão dele. Peraí. No início do filme, que mostra o Superman mais humano, ele andando na neve, lá... Se fudendo... Tava bom, cara. E fez bem, então. Tudo bem. Então, assim, não... Se o filme for ruim, ele for mais culpa do ator. Eu não soube fazer... Eu não soube fazer o Superman. Tipo, ele quando tava como humano e sem se preocupar com... Ah, eu sou o Superman, eu sou o Clark. Tava bem. Igual ele tava na plataforma de petróleo e tudo. Tava ok. As melhores cenas do filme, assim... Eu gostei muito daquela do bar lá, entendeu? Que tem o caminhoneiro... O bacalhando com ele. Mas então, é o simples. O roteiro tinha que ter ficado aí. Também acho. Deixa eu te falar um negócio. O cara... A partir que ele acha a nave, o negócio começa a correr. Acha a nave rapidão e... Não, e a cena do pai dele, da morte do pai dele? Que porra é aquela? Essa eu vou deixar ser falada. Tô falando que você é essa. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Deixa eu falar um negócio aqui. Você tem o seu pai, você é o super-homem. Você é o maior herói do universo. Não é da Terra. É do universo. Às vezes você não saiba. Você fala o pai, mas o Jonathan Kent. É, o Jonathan Kent. Às vezes você não saiba, mas naquele momento aqui, o tornado pra você... É uma... Nada. É nada. Não é nada. Deve estar acontecendo um furacão e tem seis pessoas embaixo de uma ponte. E seu pai fala assim, não, meu filho, fique aí, porque você não pode mostrar seus poderes. E quem vai? É o pai. Você vai salvar o seu pai. E deixa eu falar um negócio. Ele é super ágil, cara. Ele poderia chegar lá, salvar o pai dele, voltar, deixar o pai dele na casa e voltar pra debaixo da ponte. Ninguém nem vê o que aconteceu. Pois é. Inclusive, na porcaria do Smallville, ele faz isso. Ele sai, voa, volta. Ele tá jogando o futebol americano, arremessa a bola, sai, corre, salva o povo, volta. E a bola ainda tá saindo a mão dele. E o Smallville, ele só vai voar lá pras últimas temporadas. Não, mas aquilo é ridículo. Aquilo é ridículo. Todo mundo sabe o que passa. Passa a deforçação de barra aqui do Carlos Fleury. Mas não é, aqui em alto, os filhos a gente vê isso. O cara vai e volta, Flash, Superman. Aquele lá do último Dex-Man, o cara salva todo mundo na casa em meio de uma fração de segundo. Pois é, e ele é rato sem treinar. Os roteiros permitem fazer isso facilmente. Não, e lá tá até num furacão, tá poeira no ar, tá todo mundo gritando, todo mundo caminhando. É, a galera não esposa por que ele morreu. Ele morreu porque o roteirista tava precisando disso. Pra precisar que ele morresse, porque ele assim, olha meu filho, você pode me salvar sem plano nenhum, mas deixa eu morrer. Eu devia estar com câncer, terminar alguma coisa assim, eu queria morrer. Começou aí a porcaria do roteiro. Depois a gente tem o Zod. O Zod ainda fala pro Superman assim, é o seguinte, rapaz, eu sou militar. Eu sou militar, com uma semana, eu aprendo a fazer tudo que você já fez e ele te arrebenta. E o pior é que fala, você tem um foda do Superman. Ah, você não é massa, né? É porque ele é muito poderoso, aí fica difícil colocar um inimigo à altura. Não, mas o Zod é mais que ele. O Zod é mais que ele. Não é só o Zod. Só que ele tava sozinho ainda por cima. Não tinha chance de supervenciar também. Sempre tem que ter os monstros do Raio Branco também. O alienígena do Raio Branco na cidade. Raio Branco, né? Raio Branco, como é que é? O Raio Branco, que sobe no reino da cidade. Ah, pra destruir a cidade, né? É, todos os filmes da cidade. Ah, você tá falando do Ralo, depois nós vamos falar do Ralo. É o Ralo na cidade. Ralo? Você já prestou atenção nisso? Eu tava vendo um review desses filmes de super-herói. Ele falou, mais uma vez, um maldito ralo gigante, no céu. Falando do Esquadrão Suicida. O que é o Ralo? Agora que eu fui... É o Ralo, isso. Vindo descendo o céu. É o círculo girando. Para e pensa. Todo filme tem isso. Vindo a dor tem. Vamos lá. Superman tem. Esquadrão Suicida tem. Thor tem. Cara. Porra. Os caras não conseguem fazer uma ameaça que não vai destruir uma cidade ou um planeta inteiro, cara. Mas é porque é bonito desses eróis. Você não vai destruir, pelo menos assim, uma cidade inteira, cara. Ela não precisa. É muito fácil. Não, do Superman é o quê? Isso é até ok, mas... Não, mas o Superman não precisava. Precisava dos seus olhos. É, não precisava dos olhos. Os olhos chegavam nele e falavam assim, ué, mas você treinou hoje na fazenda? Foi, velho. Eu... Eu fiquei com medo. É um fazendeiro. Pois é, oi. Já era. É claro, o cara é militar. Era o fodão lá de Krypton, porra. E tem os mesmos poderes supernômicos com treinamento. E no final, o Superman mata o cara. Como? Ah, só se falar que o treinamento que ele tinha, o tempo que ele tinha de voo, esse tipo de coisa, deu uma vontade pra ele. Mas realmente, ele não tinha... No filme antigo lá do Christopher Reeve, lá, que tinha um roteiro decente, teve um esquema lá que eu não lembro agora, mas que os olhos perderam os poderes no final. Foi quando ele foi... Ele foi aprisionado. Ele foi lá pro... Prisona fantasma. Não, não. Ele perdeu os poderes porque ele foi lá na Fortaleza da Solidão e inverteu a máquina lá pra quem perdia o poder é quem tava fora do negócio lá. É isso mesmo. Porra, velho. Você assistiu filme esses dias. Não pode falar, velho. Claro que não, moço. Aí, isso é um roteiro que o homem promete, velho. Um roteiro. Você tem um herói que todo mundo acha legal, que você não pode estragar. Por mais que seja um Deus, né, essa máquina de aparecer de última hora e o cara vai lá e muda, é melhor do que um cara... É, mas já... Que votou porque o roteirista quis, né? Mas já tinha mostrado antes que perdia o poder quem tava lá dentro. Então você já tinha uma ideia do funcionamento da máquina. Quando ele troca o negócio, você fala, pô, então inverteu. Ok, vamos considerar. É, de inverter a polaridade, a máquina começa a funcionar pra fora. Como é esse momento que nós vamos falar da correria da DC, de fazer as coisas correndo. correndo. Não, você acha que é mais pro final. Mas então, avaliação final desse filme, Super-Homem, eu achei que foi um filme... Até eu ter visto os outros, eu tava achando ele ruim. Agora eu já tô achando ele melhor. Jogamente. É impressionante o poder de ter sempre de fazer um filme ficar bom porque os outros são tão piores que o antigo fica pior. Esse Superman é a pessoa pra carinha. Foi o que mesmo comprometeu, assim, se você for pensar, foi o que mesmo comprometeu dos próximos que a DC fez. É, mas a correria eu já senti nesse primeiro filme. Sim, porque que eles colocam o principal vilão, Mas se todos os poderes vão colocar qual vilão? Ele mata... Não, pera aí. Não, ele fica com a... Qualquer linha. Mas os outros são poderes. Não, mas o Zod é o mais... O Zod é o mais poderoso. Pra quem não assistiu, quem não sabe, o Dune's Day é poderoso, né? O Darkseid é poderoso. Não, mas... O DC é poderoso. podia inventar um. O Zod é super demais. Podia inventar um, não precisava ser um famoso porque é o primeiro filme onde você tá conhecendo ele. Você não vai colocar o maior vilão praticamente dele que é o Zod no primeiro filme. Não precisa. Não, e outra coisa. Eles não só colocaram o Zod, como eles mataram o Zod e principalmente fizeram o super-homem matar alguém. Você ainda não tinha identificação com aquele herói pra você sentir a caga da mágica dessa ação do cara. Pois é. Isso tinha que ser depois de dois, três filmes que você realmente conhece o super-homem e você fala, pô, ele matar alguém foi pesado. Foi pesadíssimo. Agora no primeiro filme, ele matou, você ficou, ok, ele matou. Não, aqui acompanha os filmes antigos. Até porque antes o que ele enfrentava era coisa humana. Tipo assim, bandido ou humano. Ele não precisa matar nenhum humano. Só se ele for mal mesmo. Porque vai lá e vai lá. Ah, mas no quadrinho dele... É, mas o Zod, eu não tinha que parar o Zod, ele ia matando ele. O Zod ia falar, não, ó, fiquei do bem agora. Não, ele poderia ter tentado aprisionar na Zona Fantasma. No filme não tinha jeito, porque eles não colocaram isso no roteiro, mas eles poderiam ter feito isso igual no super-homem antigo. Em vez de matar o cara, aprisiona ele na Zona Fantasma. Você mantém o vilão lá pra no futuro você usar de novo. Pronto. Mas não, mataram o cara já. A DC tá desperdiçando uma oportunidade atrás da outra. É, porque agora o Zod é poderoso pra caramba e podia aparecer num filme pra frente e ele tá morto. Ele apareceu no... Já vamos passar barco a chugada. Não, vou fazer as cargas dramáticas, né, do Superman, desde a... desde a... do quadrinho dos filmes antigos. Tipo, por quem não sabe, cara, ele foi beijá-lo ao Slam, ó, demorou. Tem um... Tem um... Tem um quadrinho só dele casando com ela. Meu, Superman matar alguém. Quem imaginaria isso? Tô no primeiro filme e o cara já... Ele saiu de fazenda criança, mostrou de criança, já mostrou depois no final herói, feito, com o Zord, com o Zord morto e pegou o Slay. Mas você sabe por que que mataram... E tudo... Mas você sabe por que que mataram... Mataram um no... Mataram um personagem no primeiro filme pra falar? assim, não, é porque agora é mais sombrio. Porque eles estavam com o sucesso do Dark Knight. Eles falaram assim, não, o povo gosta de coisa sombria, de morte, destruição, tudo. Por isso que Superman matou no começo. Só que Superman, ele é o escoteiro. O Superman matou de forma desnecessária, tipo assim... Destruiu a cidade inteira. Destruiu a cidade inteira. Nossa, agora que dá a parte Dark, o negócio, não é de Dark. O povo da internet lá, os DC da internet, adora lá. Não, porque DC é mais Dark Amargo e tudo... Aonde? Não, mas... Até o Avengers 2 lá... Vamos chegar no Sombri, a gente para no Sombri. Tá, vamos passar pro próximo. Sombri.